Senhor presidente, exercício, vereador Marcos, nobres colegas, funcionários da casa, imprensa e os munícipes aqui presentes. Mais uma vez nós vamos falar de saúde. Eu tenho que falar de saúde, não tem jeito. Falar de saúde, muitas vezes eu subo aqui, cabisbaixa, contrariada e chateada quando eu uso a tribuna para falar de saúde. Hoje eu vou usar essa tribuna, mas com muita, muita alegria, muita alegria mesmo. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma moção de apelo à senhora presidente da república, ao ministro da educação, para que enxergasse Bauru com bons olhos no que se diz a termos uma faculdade de medicina, e já que esperamos há algum tempo da USP, que a mesma viesse de forma a ser instituída pelo governo federal. Num momento onde o governo federal diz de forma aberta, nós queremos mais médicos. Só teremos mais médicos quando formarmos mais médicos. Venham os colegas de fora, são bem-vindos, sejam qualificados e que nos ajudem a atender a nossa população. Mas é importante que o governo federal nos ajude a formar a quantidade de médicos suficientes que nós precisamos. E por que eu digo com muita alegria? Porque após a minha pronúncia, cheguei a receber alguns telefonemas, inclusive do tio Gastão, que hoje reside em Brasília, dizendo que poderia ajudar a intermediar uma conversa no Ministério da Educação. E maior alegria ainda, ao receber uma colega aqui de Bauru, a doutora Amélia, até que se encontra na plenária, que é consultora do Ministério da Saúde, e que diz que vai ajudar sim, vai nos ajudar a fazer essa intermediação. Além de consultora, ela é professora da Universidade Federal de Brasília, e que vai nos ajudar sim a fazer essa intermediação. A dialogarmos em Brasília, já até entrou em contato com um colega nosso daqui de Bauru, o doutor Fogalim, que ocupa um alto escalão no Ministério da Saúde, e que está aguardando dele, até o final da tarde, ou amanhã, ou depois da manhã, uma data para que possamos ir à Brasília, conversarmos sobre uma faculdade de medicina federal. Conversamos ali fora, e tentei conversar com o professor doutor Álvaro Atala, que é a maior autoridade de medicina baseada em evidências, aqui no Brasil, e renomado aí no exterior, e que é catedrático da Unifesp, da Faculdade de Medicina Federal do Estado de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, para que possamos juntos, e ela ainda tem, graças a Deus, a gente tem amigos, e amigos bons, e amigos bem-intencionados, tenha as pessoas adequadas para que se monte o projeto pedagógico para ser apresentado ao Ministério da Educação, ao Ministro da Educação, para que possamos realmente pleitear essa faculdade de uma forma concreta para a nossa cidade. Espaço temos, pessoas qualificadas temos, o momento é importante, é um bom momento, é um momento, é um momento onde todos estão à busca de mais profissionais para prestar atendimento à nossa população. Bauru reúne as condições para receber uma faculdade de medicina. Como disse aqui, se vier uma faculdade de medicina estadual, ótimo, ela não é excludente a uma federal. Se vier uma faculdade de medicina privada, ótimo, ela não é excludente nem a federal nem a estadual. Nós temos uma grande macro-região, estamos preparados para isso, a sociedade bauruense espera isso há mais de 30 anos, e estamos tendo uma oportunidade ímpar de ir buscá-la. Repito, a nossa presidente, na entrega do Minha Casa Minha Vida, disse de forma clara, o governo federal tem interesse que Bauru tenha uma faculdade. E eu digo aqui, o governo federal tem interesse que a nossa cidade tenha uma faculdade. E a nossa população, de Bauru e do entorno, nós temos todo o interesse que o governo federal ponha uma faculdade de medicina federal. Vamos conversar, vamos dialogar com o governo estadual, vamos federalizar o Lauro Souza Lima, preservando a todos aqueles que têm os seus empregos lá. que as pessoas não são descartáveis, que sejam federalizados em seus empregos. Vamos à Brasília, vamos os colegas, se não pudermos ir todos, vamos com o abaixo assinado, vamos mobilizar a região. Uma faculdade de medicina, ela é boa para Bauru e para toda a região. Uma parte, vereadora. Pois não. Parabenizar a insistência de vossa excelência nesse assunto, porque a senhora colocou bem aí, que a presidente colocou que é de grande interesse da presidente ter uma faculdade de medicina, mas isso não significa que, se a gente não se mexer, todos os vereadores, prefeito municipal e todas as lideranças de Bauru, que isso vai acontecer. Então, é importantíssimo que esse assunto não pode ser esfriado. Eu acho que está num bom momento para continuar essa discussão. nós temos três médicos aqui na Câmara Municipal, que a gente tem certeza que, com a união de todos, é possível, sim, fazer essa busca e melhorar bastante a nossa cidade quando a gente tiver uma faculdade formando médicos aqui em Bauru. Então, parabéns pela insistência e pela forma que a senhora vem trabalhando nesse assunto. Eu agradeço, vereador. E eu vou dizer assim, nós temos três médicos hoje na Câmara, mas nós temos uma cidade de 370 mil habitantes clamando por isso. Nós temos um entorno clamando por isso. Vejam o que o Hospital da Faculdade de Medicina de Botucatu faz para as cidades ao seu entorno. Vejam o que hoje o hospital, na mão da FAMESP, faz para todos. Está na hora, sim. Está na hora. Vamos lutar. E eu me sinto numa obrigação maior ainda por ser do partido do vice-presidente da República. Nós temos que buscá-lo, trazê-lo a responsabilidade para que se engaje conosco nesse sonho de todo bauruense. Eu, em particular, vou até o último minuto lutar por esse sonho. E esse sonho que não é da doutora Thelma. Esse sonho é da sociedade bauruense. Esse sonho é de toda uma região. E nós vamos, sim, sempre cobrar e não somente fazer uma cobrança de palavras. Nós vamos nos mobilizar, desculpa. Nós vamos nos deslocar a Brasília, a São Paulo, aonde for necessário, para tentar viabilizar isso que nossa cidade merece. E eu agradeço a colega, porque veio de uma forma espontânea. Thelma, trabalhamos juntas. Estou lá, posso lhe ajudar com os caminhos. E você vê que o mundo ainda é feito de pessoas boas e de pessoas bem-intencionadas. E é unindo essas forças que nós vamos, se Deus quiser, trazer uma faculdade federal para a nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.